Festas e eventos Nós estamos no Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul e você vai ver a efetivação do doutor Daniel Castro nesta casa. Vamos conferir? Vamos conversar com o doutor Daniel Castro, devidamente togado e membro já efetivado do TRE. E queria que você compartilhasse, Daniel, esse momento tão importante na tua vida profissional e pessoal também. Obrigado, é uma honra e ao mesmo tempo uma responsabilidade ser engalgado aqui ao Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul. Somente no momento em que o Brasil vive, de que uma crise política e institucional generalizada, em que há necessidade de um trabalho forte e firme da Justiça Eleitoral. Espero, ao lado dos meus colegas do Tribunal, poder desempenhar um bom trabalho e poder garantir à sociedade sumatogrossense o exercício da democracia. Uma vez que a legislação tem que se adaptar à realidade contemporânea e às mudanças sociais. Então a Justiça Eleitoral tem acompanhado, tem se alterado, tem se adaptado e agora o grande momento é de realmente abrir essa casa para todos os cidadãos, para que eles possam cada vez mais conhecer o funcionamento da Justiça Eleitoral e conhecer como funciona o processo democrático através do voto. Bacana. Serão dois anos, né, Daniel, de sua titularidade aqui no TRE. Quero te parabenizar então. Muito obrigado, é uma satisfação estar com vocês aqui. Vou começar agora com o presidente do TRE e perguntar para o senhor qual a importância da participação efetiva agora do Daniel Castro nessa casa. Bom, o Daniel Castro é um jurista na área eleitoral, de renome nacional, com várias obras publicadas e ele é um nome que vem engrandecer o nosso Tribunal Regional Eleitoral. E é motivo de muito orgulho e de muita satisfação para nós tê-lo nesse processo eleitoral que vai começar agora para as eleições de 2020, das quais ele vai participar. E para nós, além dessa possibilidade de usufruir do conhecimento jurídico dele, nós vamos poder retribuir a ele mostrando o lado prático, o lado de cá da justiça eleitoral. Porque uma coisa é você advogar, uma coisa é você escrever sobre e a outra coisa é você realizar o processo eleitoral. Então, isso eu acho que vai ser uma experiência também gratificante para ele. Como o senhor pontuou humildemente, será uma troca saudável. Eu acredito que sim. Certamente que nós vamos receber muito mais do que vamos poder oferecer. graças ao conhecimento jurídico, ele é um profundo conhecedor de direito. Vai ser um nome que vai engrandecer realmente o nosso Tribunal. Conversa agora com o ministro Tarcísio e perguntar para o senhor como é que o senhor vê a posse do Daniel nessa casa de tamanho e importância. Hoje é uma tarde de festa, se cumpre um requisito exigível constitucionalmente, que é o requisito da rotatividade dos cargos da justiça eleitoral. Ela é uma justiça eleitoral que trabalha com democracia plena e não poderia se indispor com a alternância. E ambos ganham, tanto o Daniel, por compor os quadros da justiça eleitoral, que é uma justiça eleitoral da qual o brasileiro deve se orgulhar, mas também ela, a justiça eleitoral, deve se orgulhar de ter em seus quadros Daniel, cujos predicados são suficientemente grandes para prestar uma real colaboração. Conversar agora com o ministro Marum e saber da importância, como você vê a entrada do Daniel Castro, do Dr. Daniel Castro, no TRR. Eu vim aqui para parabenizar tanto o Daniel, o Dr. Daniel, pelo atingimento desse objetivo de participar, de ser um dos membros do nosso Tribunal Regional Eleitoral, bem como o Tribunal, que se engrandece pela chegada desse jovem tão qualificado, que passa a compor, então, esse grande tribunal. E penso que engrandecida está a justiça eleitoral. A justiça eleitoral é o alicerce da democracia, porque ela é que tem a missão basilar de garantir a independência do voto e a lisura dos resultados. Então, é um conjunto de aspectos positivos que se faz presente nessa solenidade. Conversa agora com o Coronel Davi, deputado eleito. Parabéns pela eleição. E queria que você me falasse um pouco sobre a efetivação do Dr. Daniel aqui no TRR. Bom, na verdade, hoje o Brasil vive uma fase de mudanças. Mudanças dentro da sociedade e, principalmente, nas relações sociais. E entendo que a vinda do Daniel para compor o Egrégio, o Tribunal Regional Eleitoral, vem fazendo também uma parte dessa mudança. Vem trazendo ideias novas. Ele é um grande jurista que, com certeza, vai melhorar e muito. Não que o que está aí precisa ser melhorado. Mas, diante dessa onda da mudança, com certeza, ele vai trazer muitas coisas boas, ideias novas e um julgamento bem justo nas causas eleitorais. Vamos conversar com a senadora eleita, com milhares e milhares de votos, Soraya Tronic, que está aqui participando do evento também. Queria que você me falasse desse momento importante aqui da efetivação do Dr. Daniel Castro no TRR do Mato Grosso do Sul. Olha, eu, como advogada, sou até suspeita para falar. A UAB é de extrema importância no processo eleitoral. A UAB é de extrema importância no julgamento dentro do TRE, dentro do TSE, dentro da justiça eleitoral. Então, esse nome do Daniel, que é uma pessoa jovem, ele tem um currículo impecável. Então, eu desejo ao Daniel toda a sorte do mundo e a nossa maior confiança. Temos confiança na dignidade, temos confiança na capacidade do Daniel. Enfim, Daniel, o que eu desejo para você é sucesso e a nossa honra ter você aqui no TRE do Mato Grosso do Sul. É o canal Festas e Eventos TV sempre trazendo os melhores eventos para você. Fica com a gente. Festas e Eventos Festas e Eventos A UAB é de extrema importância no julgamento em honra. Festas e Eventos A CIDADE NO BRASIL